Blá 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 Hummm Está um belo dia Pra olhar o meu quarto Ok Eu acho Que eu vou pegar o elevador Elevador chegou Vamos Sim Cheguei Cheguei Eu caí aonde? Eu caí na terra do lugar nenhum Tem só pônei Ai Você pode Dá licença Tá bom Eu vou Não acredito que aquela coisa caiu aqui Celestia olha o que que está ali Olha o Paul Oi Então Paul Está tudo bem? Yep O que você está falando aqui? Eu estava Andando por ai Hum Nota que tem suspeitos dele Ele parece suspeito Não Suspeito é aquele meu amigo ali Vem aqui amigo Ali está o meu amigo Ah Nossa É o Troy Eu sabia que você tinha alguma coisa suspeita Não é Celestia? Luna Para disso Para com isso Esse bichinho aí é fofinho É um cavalo gigante? Que amor Ai 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 Mas que coisa Eu não sabia que aconteceu aqui na televisão Ah Ai 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 É um cachorro gigante Ai É o É o Paul Oi Ahm Tudo bem Paul? Oi Sim Cadê as Falciane? Estou procurando elas As Falciane Elas estão lá embaixo na casa delas Tá Essa é minha outra vaca Eu tenho duas vacas Neeeee Ai Falciane Sim Eu posso usar seu computador? Espera Espera Estou terminando meu trabalho Ah Funciane Eu tenho de fazer um tour turístico Ai Tur turístico? Eu preciso Você tem de Eu preciso levar você e suas amigas para um tour turístico Tá bom Niii Tur turístico Sim Niii Eu quero ir Ok Só deixa eu ver aqui Rota nós estamos indo É Ai Cadê meu computador? Falciane Falciane Você também Falciane 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 Ai não Vamos para o tour Falciane Falciane Falciane